Oi, oi! Olha nós aqui de novo, mais uma vez. Olá! Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem comigo? Espero que estejam bem com todos que estão assistindo a essa transmissão. Bom, aula 21, vigésima primeira aula. E aí, para você, claro, estudante do oitavo ano, estudante do nono ano, tá certo? Bom, e como você já conhece, né? Vem aquele momento muito importante da apresentação. Você já sabe quem eu sou. Eu sou o professor Iago Ramos. Sou professor de matemática. Venho lá da escola municipal Faustino Dias Lima. Beleza? Bom, eu tenho pele branca, cabelos pretos, eu estou vestindo uma camisa azul e por cima um jaleco branco. E atrás de mim se encontra o cartaz da Secretaria Municipal de Educação da nossa queridíssima cidade, Feira de Santana. Valeu? Bom, e afinal de contas, o que é que a gente vai aprender nessa aula de número 21? A gente vai ver, né? Coisas relacionadas à proporcionalidade. Grandezas proporcionais. Bom, você já ouviu essas palavrinhas lá na aula de número 18. Pois é. Então, essa aula de número 21 vai complementar o que a gente começou a estudar na aula de número 18. Beleza? Bom, então, o que é que a gente faz? A gente vai lá para o nosso quadro onde a matemática, ela vai acontecer. Tá certo? Então, vamos lá. Isso, agora sim, deu tudo certinho. Vamos lá, né? Então, tá aí, ó, na aula 18 a gente teve essa oportunidade de entender de uma forma bem simples, de uma forma bem simplificada, o que é a proporcionalidade. Certo? Então, assim, a gente precisa recordar coisas que a gente ouviu e viu lá na aula 18. Como, por exemplo, para a gente não esquecer, o que é grandeza. E como está aí na tela para você, grandeza é tudo aquilo que a gente conseguir medir ou tudo aquilo que a gente conseguir dizer uma quantidade, tá? Então, por exemplo, a sua altura é um tipo de grandeza. Por que a sua altura é um tipo de grandeza? Porque a altura dá para ser medido, tá bom? E tantas outras coisas que se a gente observar ao nosso redor, a gente vai perceber que dá para medir ou dá para dizer uma quantidade. Tudo isso será chamado de grandeza, certo? E na aula 18 a gente viu quando as grandezas são proporcionais. Então, quando é que grandezas são proporcionais? Quando elas se relacionam, quando há uma relação entre as grandezas. Quando há uma comunicação entre as grandezas. E como acontece essa relação ou essa comunicação? Acontece, pode, aliás, pode acontecer de três formas, tá? Primeiro, quando uma grandeza aumenta o seu valor, ela vai fazer com que a outra grandeza também aumente da mesma maneira. Como assim? Digamos que uma grandeza aumentou sendo multiplicada por três. A outra vai aumentar também sendo multiplicada por três. Valeu? Mas pode também acontecer assim, ó. Quando uma diminui, a outra vai diminuir da mesma maneira. Como assim, professor? Digamos que uma grandeza diminuiu sendo dividida por quatro. A outra grandeza também vai ser diminuída, dividida por quatro. Certo? E ainda, o último tipo de relação para grandezas proporcionais é que, quando uma aumentar, a outra vai diminuir de maneira inversa. Como assim, professor? Digamos que uma grandeza aumentou sendo multiplicada por dois. A outra vai diminuir de maneira inversa. Se uma aumenta multiplicada por dois, diminuindo de maneira inversa, será dividida por dois. Ou pode ser o contrário. Pode ser assim. Uma sendo diminuída, dividindo por dois. E a outra aumentando inversamente, sendo multiplicada por dois. Tá bom? Tudo bem? Bom, então, essas coisinhas a gente traz lá da aula 18. E vamos aqui, seguindo para essa nossa aula, analisar algumas situações, tá? Bastante importantes sobre grandezas que são proporcionais. Por exemplo, eu trago aqui para a nossa aula um trechinho de uma questão que esteve no vestibular da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, no ano de 2011, né? Através dessa charge do menino maluquinho, né? Idealizado, um personagem idealizado pelo Ziraldo, tá? Como tantos outros que a gente encontra aí em nossa literatura. Certo? Então, só trouxe mesmo a imagem, né? A tirinha e um pouco do comentário que foi feito nessa questão sobre essa tirinha. Então, dois personagens conversam ali, né? Então, o primeiro personagem diz assim, Juninho, o que é inversamente proporcional? E aí o Juninho responde com muita confiança. É assim, quanto maior uma coisa é, menor outra fica. E aí o amigo do Juninho responde, Ah, então suas notas são inversamente proporcionais ao seu tamanho. Né? Bom, o que é que ele quis dizer? Que o coleguinha Juninho é pequeno demais para as boas notas que ele tira, tá? Mas o que é que eu quero trazer dessa situação aqui, ó? É esse inversamente proporcional, ó. Aqui, ó. Inversamente proporcional. Quando o amigo do Juninho faz essa pergunta, ele faz essa pergunta pensando em grandezas proporcionais. Grandezas proporcionais e grandezas proporcionais que se relacionam de maneira inversa. Olha só o nome. Inversamente proporcional. E a gente viu, né? A gente viu na aula 18 e a gente acabou de comentar, que quando essas grandezas se relacionam de maneira inversa, uma aumenta, desculpa, uma aumenta, a outra diminui, né? Ó, inverso. Só que quando uma aumenta, aumenta por uma multiplicação, né? E a outra diminui fazendo a divisão pelo mesmo número. E isso tá nesse comentário aqui, olha só. Que é um comentário lá da questão do vestibular da UES de 2011. A definição apresentada pelo personagem não está correta. E de fato, tá? Mas daqui a pouco eu comento sobre isso. Pois de fato, duas grandezas são inversamente proporcionais quando, ao se multiplicar o valor de uma delas por um número positivo, o valor da outra é dividido por esse mesmo número. Como assim, professor? Duas grandezas vão ser inversamente proporcionais se uma aumentar multiplicando por um número e a outra diminuir sendo dividida pelo mesmo número que foi multiplicado na primeira grandeza. Tá bom? Então, essas grandezas são chamadas de grandezas inversamente proporcionais. Mas, mas, vamos entender isso melhor, certo? E onde é que nós vamos entender isso melhor? Nessa situaçãozinha aqui. Olha só. Aqui vai ter um pouquinho de cálculo, mas é um cálculo bem rapidinho. Um cálculo que a gente consegue fazer até mentalmente. Tá bom? Acompanha comigo aqui. Supondo que a uma velocidade constante, ou seja, uma velocidade que não muda, de 40 km por hora, o trem faça a viagem em 6 horas. Então, a gente tem um trem aí viajando a 40 km por hora e viajando a essa velocidade, ele termina a viagem em 6 horas. Certo? E aí é feita uma pergunta. Com que velocidade de 80, aliás, né? Com velocidade de 80 km por hora, em quanto tempo faria o mesmo trajeto? Ou seja, né? O que que aconteceu com essa velocidade? Começou com 40. E a gente tá pensando em fazer ela ir pra 80. De 40 para 80, né? Há um aumento na velocidade. Há um aumento nessa grandeza. Então, eu coloquei aqui uma tabelazinha. Dessa coluna da tabela, eu vou representar os valores da velocidade do trem. E desse outro ladozinho aqui da coluna da tabela, eu vou representar o tempo de viagem. Tá? Começou com 40. Aumentou para 80. Ó. Essa grandeza aqui aumentou. Então, a gente pode até escrever isso. Ó. Aumentou. Aqui a velocidade, ó. A velocidade aqui aumentou. Certo? Mas agora pensa comigo no seguinte. Quando a velocidade do trem aumenta, o que que vai acontecer com o tempo de viagem? Pensa comigo rapidinho. Se a velocidade do trem aumenta, o trem vai mais rápido. Se o trem vai mais rápido, ele chega com um tempo de viagem maior ou com um tempo de viagem menor? E aí, você pode dar essa resposta para você mesmo. Imagina, né? Imagina aí que você está dentro desse trem e ele começa com 40 km por hora. Essa viagem vai terminar em 6 horas. Mas se o trem aumenta para 80, o que é que vai acontecer? Se o trem vai ficar mais rápido? Bom, eu acho que você já chegou a essa conclusão, né? Essa velocidade... Esse tempo, desculpa. Esse tempo vai diminuir. Diminuir. Vamos escrever isso. Diminuir. Diminuir, ó. Vai diminuir o tempo. Então, o que que está acontecendo aqui? A grandeza velocidade está aumentando. A grandeza tempo está diminuindo. Então, já dá uma ideia de ser grandezas inversamente proporcionais. Mas tem aquele grande detalhe, né? Como é que a velocidade está aumentando? Ou seja, o que é que é feito em 40 para virar 80? Tá? Qual é uma operação matemática que a gente faz com o 40 para ele aumentar para 80? Pensa na multiplicação. Qual é o número que eu vou multiplicar 40 para dar 80? Bom, então você já deve estar pensando aí. Bom, professor, é só multiplicar por 2. De fato, se você pegar 40 e multiplica por 2, vira 80. Então, essa grandeza velocidade está aumentando, multiplicando por 2. Se são grandezas inversas, o tempo vai ter que diminuir dividindo por 2. Ou seja, se a gente pegar 6 aqui e dividir por 2, a gente vai ver que esse tempo aí onde está uma interrogaçãozinha, na verdade, é o que? 6 dividido por 2, que nada mais, nada menos, vai ser do que o número 3. Tá? Então, nesse caso aqui, o tempo será de 3 horas. E essas grandezas, como a gente acabou de ver, são grandezas inversamente proporcionais. Tem um detalhezinho aqui que eu preciso corrigir. prontinho, corrigido, né? E essas grandezas são inversamente proporcionais. Vamos escrever assim, ó. Grandezas inversamente proporcionais. Para a gente não escrever a palavra toda, vamos dar só uma siglazinha. Tá? Olha só. Grandezas inversamente proporcionais. Que grandezas é que eu estou falando aqui? Eu estou falando da grandeza velocidade, que foi a grandeza que aumentou multiplicando por 2, e da grandeza tempo, que foi a grandeza que diminuiu dividindo por 2. Certo? Nesse caso aqui. Tá? Vamos até deixar escrito. Olha só. Velocidade e tempo. Velocidade e tempo. Que são as grandezas inversamente proporcionais. Tá? Então, será que ficou claro para você quando é que as grandezas são inversamente proporcionais? Bom, eu espero que sim. Certo? Mas, vamos continuar analisando outra situação, né? Quanto mais a gente pensar, quanto mais a gente raciocinar, quanto mais situações a gente entender, melhor vai ser o nosso aprendizado. Tá bom? Então, se liga nessa daqui, ó. Uma moto consome 20 litros de gasolina, de gasolina, perdão, por quilômetro rodado. Como assim, professor? A cada quilômetro que essa moto rodar, ela vai consumir 20 litros de gasolina. Certo? As duas grandezas, quantidade de gasolina e distância percorrida são. E aí tem um espaço para ser preenchido. Certo? Então, assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. É o item A inversamente proporcionais ou é o item B diretamente proporcionais. E aí eu quero que você comece a perceber que tipo de grandezas são essas. Então, quem são as grandezas dessa situação? As grandezas são a quantidade de litros de gasolina, certo? E a quantidade de quilômetros que são rodados pela moto. Essas são as grandezas. Então, de que forma essas grandezas se relacionam? De que forma essas grandezas se comunicam? Vamos pensar? Então, vamos raciocinar o seguinte aqui comigo. Se um quilômetro a moto consome 20 litros de gasolina, em dois quilômetros, quantos litros de gasolina essa moto vai consumir? Aí você pensa, bom, professor, um litro, aliás, um quilômetro, 20 litros, dois quilômetros vai ser 20 mais 20, ou 20 vezes 2, que no caso vai dar 40 litros. 40 litros. Bacana. Agora, continua raciocinando comigo, certo? Três quilômetros nessa moto vai consumir quantos litros? Bom, professor, se um quilômetro é 20, 20 mais 20 mais 20, ou 20 vezes 3 vai dar 60. Ótimo. 60 litros de gasolina. Então, para a gente fechar agora esse raciocínio, quatro quilômetros vai consumir quantos litros de gasolina? Bom, professor, se um litro, aliás, se um quilômetro consome 20 litros, 20 mais 20, mais 20, mais 20, ou 20 vezes 4 vai dar 80. 80 litros de gasolina. E a gente poderia continuar raciocinando dessa forma, mas até aqui está tudo bem, tá? O que é que a gente percebe aqui? Olha só. Um quilômetro aumentou para dois, dois quilômetros aumentou para três, três quilômetros aumentou para quatro. 20 litros aumentou para 40, 40 aumentou para 60, 60 aumentou para 80. Então, a gente percebe que as duas grandezas aumentam. Quanto mais a moto roda, mais gasolina ela consome. Então, as duas aumentam. E aumentam de que forma? Presta atenção. Quando aumenta de um para dois, um vezes dois dá dois. correto? Pega um, multiplica por dois e dá dois. Isso acontece com os 20 litros. Quando você faz 20 litros vezes dois, vai dar 40. Então, vamos pensar assim, e se aumenta de um para três? Uma vezes três dá três. Acontece com os 20 litros. 20 litros vezes três dá 60. Então, as duas grandezas estão aumentando da mesma forma. Quando você multiplica a quantidade de quilômetros por dois, a de litros de gasolina é multiplicada por dois. Quando você multiplica a quantidade de quilômetros por três, a quantidade de litros de gasolina é multiplicada por três. E a mesma coisa acontece aqui. De um quilômetro para quatro, é só fazer uma vezes quatro. E 20 vezes quatro vai dar 80. Então, as duas grandezas aumentam. Se as duas grandezas aumentam, a gente não pode marcar essa daqui. Inversamente proporcionais. Porque a gente acabou de ver que nas inversamente proporcionais, uma vai aumentar e a outra vai diminuir. Multiplicando aumenta, dividindo diminui. E não é o que está acontecendo aqui. Aqui as duas estão aumentando, fazendo multiplicações pelo mesmo número. Então, só sobra diretamente proporcionais. E esse é o nome para quando as grandezas se relacionam, se comunicam, as duas aumentando pela mesma multiplicação. multiplicando pelo mesmo número. São chamadas grandezas diretamente proporcionais. Tá bom? Bom, outro detalhe que eu preciso falar é que as grandezas também vão continuar sendo diretamente proporcionais se as duas diminuírem. Tá? Só que quando as duas diminuírem, não vai haver multiplicação. Vai haver divisão pelo mesmo número. Tá? A gente pode até usar essa mesma situação, ó. Quanto menos quilômetro a moto rodar, menos combustível ela vai gastar. E, diminuindo a quantidade de quilômetros, dividindo por algum número, a mesma forma, a quantidade de gasolina vai ser diminuída, dividindo pelo mesmo número. Tá bom? Deu para entender? bom, então vamos agora pensar nessa situação aqui do lado. Olha só. E aí eu queria que você, sozinho, sozinha, agora, fizesse a leitura dessa situação e tentasse rascunhar um cálculozinho para encontrar qual é o número que deve estar no lugar dessa interrogaçãozinha aqui. Certo? Então, pensa, raciocina, vê o que é que está acontecendo com as grandezas, vê o que é que está acontecendo com os valores das grandezas, tá bom? E tenta achar qual é o númerozinho que vai no lugar ali daquela interrogação. Tá bom? Bom, então está contigo aí. Beleza? E aí? Será que já deu tempo de ler? Então eu vou ler aqui contigo. Olha só. Afim de celebrar uma noite romântica, um casal vai a um restaurante onde a comida tem um preço de 30 reais por quilo. Como assim? Cada quilo de comida custa 30 reais. Se a moça faz seu prato com 250 gramas dessa comida, quanto custará apenas o que foi consumido pela moça? Então vem aqui comigo rapidinho. Um quilo de comida custa 30 reais. só que assim, um quilo de comida não aparece aqui, né? Está aparecendo aqui mil. É porque a quantidade de comida a gente vai analisar em gramas. E um quilograma tem mil gramas. Tá bom? Bom, então mil gramas vai custar 30 reais. Só que a moça não consumiu mil gramas. Ela consumiu 250. Então pensa comigo. De mil gramas para 250 gramas, o que é que acontece? Essa grandeza, a quantidade de comida cai. Ela diminui. Vai de mil para 250. Então, diminuindo, diminuindo, diminuindo a quantidade de comida, o que é que acontece com o preço? O preço aumenta ou o preço diminui? Quanto mais a pessoa come, menos ela paga ou mais ela paga? Quanto menos a pessoa come, consome, mais ela paga ou menos ela paga? Então, pensa e raciocina aí. Bom, eu acho que até aqui você já conseguiu construir um pensamento, né? De mil para 250, diminui. e diminuindo a quantidade de comida a ser consumida, o preço também diminui. Então, essas duas grandezas aqui, diminuem. Então, vamos deixar isso registrado. Diminuem. As grandezas diminuem. Aliás, vou fazer melhor. vou colocar uma para cada. Olha só. Essa grandeza aqui diminuiu. Vamos deixar isso maiorzinho. Vamos colocar de um azul. Pronto. Essa grandeza diminuiu. E essa grandeza diminuindo, diminuiu. A gente vai a gente vai que a outra também vai diminuir. Vamos deixar isso registrado. Para a gente não perder de vista o raciocínio que a gente está construindo. Falou? Pronto. Só que assim, vamos ver como é que acontece essa diminuição. Para diminuir, a gente vai pensar na divisão. A multiplicação faz aumentar, a divisão faz diminuir. Então, qual é o número que a gente vai fazer? Mil dividido por ele para dar 250. Então, aí você pode pegar calculadoras, ou até rascunhar no papel para ver qual é o número que você vai fazer. Mil dividido por ele e dá 250. Pensa assim, mil dividido por 2 dá 500. 500 dividido por 2 dá 250. Então, se você pegar mil e dividir duas vezes por 2 vai dar 250. E dividir duas vezes por 2 é o mesmo que dividir por 4. O que eu estou querendo te dizer? Se você fizer mil dividido por 4 vai dar 250. Então, o preço aqui também vai ser só uma divisão por 4. E aí você pode usar uma calculadora e fazer essa continha aí. 30 dividido por 4. Quando você fizer essa conta, você vai encontrar o resultado né? R$ 7,50. esse será o preço pago pelo consumo que a moça fez nesse restaurante. Ela vai pagar apenas R$ 7,50. Mas, vamos lá, que tipo de grandeza são essas? Né? As duas diminuíram e as duas diminuíram sendo divididas por 4. não é uma relação inversa. Essa relação é chamada de relação direta. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais. colocando ali a sigla GDP grandezas diretamente proporcionais e a gente vai escrever quais são as grandezas. Nesse caso é quantidade de comida e preço. Olha só. Prontinho. E aí, vamos colocar aqui embaixo. Bom, é isso aí. Então, as grandezas proporcionais elas podem se comunicar de maneira direta como essas situações que a gente viu ou de maneira inversa como as outras situações que a gente viu também. Beleza? Tranquilão? Massa. Então, é isso. Vamos só trocar nossa tela Pronto. Vai chegar aí. Show. Né? Curtiu essa aula? Eu espero que sim. Espero que você tenha entendido as coisas que a gente trouxe para essa aula. E o que é que foi importante para essa aula? Entender a ideia do que são grandezas proporcionais e construir aí a noção de proporcionalidade direta, grandezas diretamente proporcionais e proporcionalidade inversa, grandezas inversamente proporcionais. Mas, encerrada essa aula, você pode continuar aprendendo, pesquisando situações nas quais é possível identificar a relação de proporcionalidade entre grandezas, tentando dizer quando é que essa proporcionalidade é direta ou quando essa proporcionalidade é inversa. Belezinha? Bom, então vou me despedindo, deixando sempre o meu recado, não esquece que matemática não é problema, matemática é solução. Até a próxima. Valeu!